A população descobriu que Lula chegaria naquela cidade, através daquela rua que dava acesso ao aeroporto. Mas a população começou a gritar, fecharam a rua com seus cabos e disseram aqui não ladrão, fora ladrão, assista ao vídeo. Aqui não! Aqui não! Veio de avião, vai ter que ir embora de avião, não vai entrar. Vai agabungo! Vamos lá! Vamos lá, vamos fechar aqui também. De quem tem o carro aí? Vamos fechar! E o Lula teve que dar meia volta e bater em retirada. E você, o que achou dessa população valente dessa cidade? Qual o nome dessa cidade? Deixe aqui nos comentários. Nós queremos saber. Até a próxima! Tchau! Aqui não! Veio de avião, vai ter que ir embora de avião, não vai entrar. Vai agabungo!